Em Maceió, o corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma geladeira. Entre os suspeitos, a própria filha dela de apenas 13 anos, que foi apreendida por participação no crime. Olá, eu sou Cid Obrabo, e aconselho que você prepare seu psicológico. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que abriram a geladeira que estava lacrada com fita adesiva. Até esse momento, havia apenas uma suspeita, mas eles acabaram se deparando com o corpo de Flávia dos Santos, de 43 anos. Segundo a polícia, a motivação do crime foi porque Flávia não aceitava o relacionamento da filha de 13 anos com um homem de 22. Além disso, o casal já pretendia morar juntos, e no dia do crime, eles já haviam feito parte da mudança para a casa nova, o que acabou gerando uma briga. Segundo a adolescente, durante a confusão, ela e o namorado deram uma pancada nessa região da vítima, o que fez com que ela caísse. Vendo a sogra ao chão, o namorado, que estava com um instrumento cortante, começou a aplicar golpes. Segundo a perícia, a mulher foi atingida algumas vezes no pescoço e nas costas. Após o crime, eles perceberam que tinham que se livrar do corpo. Foi então que enrolaram ela em um cobertor, a colocaram em uma geladeira, a qual eles lacraram com fita adesiva de fora a fora. O segundo passo foi acionar um homem que fazia carreto, inclusive o mesmo havia feito a mudança deles no dia anterior. Para a geladeira ser colocada em cima do veículo, precisou de três pessoas, o cara do carreto, o suspeito e um aleatório que passava na rua. O suspeito então passou o endereço da entrega e disse que tinha que passar na casa do pai para que o pai fosse com eles e ajudassem a descer a geladeira. Mas no caminho, ele fingiu receber uma ligação e disse que a pessoa não queria mais a geladeira, que eles teriam que jogá-la fora. O dono do carreto disse que não, que não precisava jogar a geladeira fora, pois ela era seminova e que até ele mesmo ficaria com ela. Mas os suspeitos alegaram que a geladeira já não funcionava mais e que eles tinham que jogá-la fora em meio a algum mato, lote baldio que fosse. E isso foi feito, mas o motorista intrigado com a situação foi dali direto para a delegacia e contou todo o ocorrido. E ao verificar a geladeira, eles puderam constatar que ali de fato havia um corpo. Ainda no depoimento da adolescente, ela disse que após o crime, ela e o namorado lavaram toda a casa para tirar todo o vestígio de líquido vermelho. Em seguida, foram dormir na casa que estavam mobiliando. Enquanto isso, o corpo ficou na geladeira por quatro dias, até que eles acionassem o frete. Até o momento, dois homens foram presos, o suspeito e o pai dele que ajudou na ocultação e uma adolescente apreendida, a filha da vítima. O crime aconteceu no dia 1º de março, bem recente. Assim que tiver novas atualizações, eu volto aqui para trazer para vocês.